Por você Eu tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia pra virar alguém Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Por você Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico num mês Eu dormiria de meia pra virar alguém Por você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Você Por você Por você Por você Por você Você, você! Você, você! Você, você! Você, você!